O presidente da Liga de Clube está hoje de visita ao Alfeito, onde os árbitros da primeira categoria cumprem um estágio de preparação para a nova época. Nuno Figueiredo junta-se agora em direto a partir do Alfeito a este Jornal de Esporto. Boa tarde, Nuno. Qual é então o objetivo desta visita de Hermínio Loureiro? Olá, Luís, boa tarde. O doutor Hermínio Loureiro veio aqui à Escola Naval para entregar uma série de aparelhos de áudio para entregar aos árbitros da primeira categoria, que estão a fazer também eles uma pré-época para começar daqui por uma semana a nova época, sob as ordens desta nova direcção da Liga de Clube. Eu tenho comigo o doutor Hermínio Loureiro, a quem vou começar por perguntar justamente essa questão relacionada com o Estrela da Amadora. Doutor, boa tarde. O Estrela da Amadora tem uma dívida de cerca de 300 mil euros a antigos jogadores. Há algum risco da equipa iniciar uma nova temporada nestas condições? Olha, aquilo que lhe posso dizer relativamente a essa matéria é que eu reconheço que são situações incómodas, mas ao mesmo tempo também posso adiantar um esforço significativo que os dirigentes desportivos fazem, os presidentes dos clubes, para cumprirem com as suas obrigações. E muitos deles são muitas vezes confrontados com pesadas heranças e coisas que desconheciam. E aquilo que eu espero é que rapidamente esta situação se consiga ultrapassar, não conheço em pormenor. São situações, como lhe digo, desagradáveis, mas espero que os dirigentes possam encontrar soluções para suprir essas mesmas dificuldades e esses mesmos problemas que não abonam nada a credibilidade do futebol em Portugal. Espero, como lhe disse, que isso se resolva o mais rapidamente possível. Doutor, ainda no âmbito, no ponto de vista financeiro, de uma questão relativamente diferente, o que é que tem a dizer sobre o novo sistema fiscal em que os jogadores passam a pagar 42% de impostos? Acha que isto pode, de algum modo, afastar os jogadores da Liga Portuguesa? Nós queremos, em Portugal, e reconhecemos que o futebol é um setor e uma atividade extraordinariamente competitiva. Dá muitas alegrias ao país. Agora, também não é justo que, atendendo inclusive às circunstâncias económico-financeiras que o país atravessa, que possamos demagogicamente estar a solicitar regimes de exceção. Não. Aquilo que importa é, e atendendo inclusive ao período que vamos ter de regulamentação da Lei de Base de Atividade Física e Desportiva, que permite e que encontra mecanismos especiais para o desporto profissional, vamos aguardar serenamente por essas mesmas especificidades, por essas indicações. Mas, agora, aquilo que lhe garanto é que o futebol português quer continuar a ser competitivo, quer continuar a estar na linha da frente, e eu espero que continue. Acha que esta forma dos impostos para os jogadores de futebol mantém o futebol português na linha da frente, tendo em conta que nos outros países da Europa a situação fiscal é difícil? O futebol não é uma ilha. O futebol português tem que perceber que está inserido no futebol português, no contexto e no universo do nosso país. Vamos encontrar, é, mecanismos e formas de manter índices de competitividade elevados no futebol profissional. Não queremos que os fatores de discriminação positiva se transformem de um momento para o outro em fatores de discriminação negativa. Doutor, virando agora a agulha para outro tema, estamos a cerca de uma semana do início da nova época, com a Carlsberg Cup. O que é que pode dizer sobre este arranque de temporada, sobre questões que, de algum modo, falou na época passada, sobre a verdade esportiva? O que é que se pode falar a partir de agora que vai começar uma nova época? Olha, acima de tudo, que imperem os valores éticos, que imperem o fair play. É fundamental. Que dentro do campo e fora do campo tudo se faça para vencer. Mas dentro das regras. Regras essas que estão bem definidas. E, portanto, a Liga terá como um princípio fundamental relativamente a essas matérias, a tolerância será zero. E, portanto, eu espero que jogadores, treinadores, dirigentes, todos, sem exceção, estejam imbuídos deste espírito positivo que queremos para o novo campeonato. O novo campeonato que tem uma nova prova, que começa já no próximo fim de semana, que é a Carlsberg Cup, e que eu espero também que sirva de alguma forma. E que vá ao encontro das expectativas dos adeptos, que protestavam por não ter futebol em algumas partes do ano, e que agora vem também preencher uma lacuna que o nosso campeonato tinha. Doutor, e nesse contexto surge a Taça Ibérica, uma competição que o doutor perponiza e que gostava de levar em frente. O que é que vos pode dizer sobre isso? Olha, foi uma reunião de trabalho extraordinária em Espanha, com o meu homólogo, onde falámos de diversas coisas. Falámos de competições, falámos de arbitragem, também das políticas de marketing. E aquilo que lhe posso dizer é que vamos trabalhar o departamento de competições de outra liga no sentido de poder aproximar os clubes de Portugal e os clubes de Espanha. Nós não podemos ter uma proximidade geográfica e um distanciamento estratégico. E, portanto, tudo temos que fazer para juntar, aproximar os dois clubes. Poderá começar pela Liga Vitalis, porque também a 2ª Liga Espanhola tem hoje um novo patrocinador. E vamos fazendo esse trabalho de aproximação entre os dois países, achamos que é fundamental. O mercado ibérico está aí, não vale a pena esconder. Muito obrigado. O otimismo do Presidente da Liga. Cerca de uma semana do início da nova temporada, numa altura em que também os árbitros estão a acabar a pré-época. Daqui a uma semana começa oficialmente a Liga Portuguesa. Fica então o essencial da entrevista de Nuno Figueiredo, do Hermino Loureiro. Obviamente pedimos desculpas por alguns problemas técnicos que fomos registrando ao longo do Direto. Às vezes as máquinas não fazem a vontade aos homens. Tchau.